E aí, galera do bem? Beleza? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez, e dessa vez não tem gameplay não, gente. Essa vez é só pra avisar pra vocês que hoje, 3 horas da tarde, às 15 horas, no horário de Brasília, horário de verão, se você não tá no horário de verão, vai ser de 2 horas da tarde, vai ter a live stream, a nossa primeira live stream do canal, e vamos sortear a Easy Cap, espero que vocês gostem, que apareçam, compareçam e curtam, e só vai concorrer a câmera quem tiver online e estiver participando da live stream na hora. E é isso aí, gente. Queria agradecer pelo carinho de vocês, pelos joinhas que vocês estão dando, pelo gostei, pelo favorito, pelos comentários principalmente. Se você não gostou de algum vídeo, você fala que aí vai ficar melhor pra nós, pra eu poder melhorar, e é isso aí. Beleza? Vídeo rapidinho, já tô upando o vídeo da Oriana, provavelmente vai estar lá pras 11 horas, deve estar online, já deve estar no YouTube. Tô renderizando um vídeo do Ezreal, pra poder upar ele também, então vou renderizar outro vídeo, sem mais um vídeo da Lux. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da Oriana, no vídeo da Karim também, tem gente que gostou pra caramba. E é isso aí, quer jogar comigo, me adiciona no LoL, é Zemerson, Zemerson normal, do jeito que se escreve, do jeito que se fala, tem mais o que que eu tenho que falar, acho que é só isso mesmo. Beleza, gente? Zemerson, Skype pra vocês, Zemerson Gamer, é só adicionar lá que eu adiciono vocês, e é isso aí. Joguem aí pra nós, espero você 3 horas. Fui, deixa eu desligar isso aqui.